A motivação do crime tudo indica que tenha sido financeira mesmo. Eles se aproveitando de uma confiança que a vítima tinha para com um deles, que era servente pedreiro, inclusive inquilino da vítima, alugou um barracão, o mesmo bote da vítima, enfim, tinha uma confiança, sabia que ele ia dar uma certa quantidade de dinheiro, porque era um pedreiro, um senhor já de certa idade, que nem conta no banco, recebia seu salário, serviço que prestava em dinheiro. Então, eles, se aproveitando disso, decidiram assassinar a vítima por questões financeiras, como você disse. E foi levado, além dos 700 reais, uma aliança de ouro e também o aparelho celular da vítima. Doutor, nós mostramos, inclusive, ontem aqui também, imagens de câmeras do circuito de segurança, inclusive, se a gente estiver no ponto, vou pedir para colocar também, o momento em que esses homens entram no imóvel e poucos minutos depois eles saem, eles deixam o local. Foi justamente, a princípio, teria sido justamente nesse horário em que tudo teria acontecido. A polícia já ouviu esses homens? E o que eles disseram? Eles confessaram o crime? Sim, eles foram ouvidos na noite de... na madrugada, né, de domingo para segunda-feira, quando foram presos em seus interrogatórios. Eles confessaram, sim, o crime. E, como você disse, eles, na sexta-feira, dia 9, por volta das 14 horas, do Sr. Vanderlei, que era a vítima, ele retornou do almoço para continuar seu trabalho e não saiu mais após a entrada desses dois homens. Eles ficaram lá por volta de uma hora e, nesse período, eles utilizaram uma barra de ferro, que foi apreendida, para golpear a cabeça da vítima, infelizmente. Eles jogaram o corpo na fossa e jogaram o entulho em cima. Aí a imagem está mostrando o momento que eles saem e você vê a tranquilidade deles, como se nada tivesse acontecido, né, a frieza realmente que espanta. Então, foi isso. Aí o momento que o Sr. Vanderlei chega para trabalhar e não sai mais, infelizmente. Delegado, eu sei que, assim, homicídios trabalham depois que o crime já aconteceu, né? Mas o que o senhor poderia deixar até de alerta? Porque houve ali uma relação de confiança, primeiro, que foi quebrada, né, com esse crime. O que o senhor poderia deixar de alerta para as pessoas que estão assistindo, às vezes, acabam se envolvendo, criando relacionamento com quem nem conhece e, às vezes, colocam dentro de casa ou muito próximo um criminoso? É verdade, né? Assim, você vê que o Sr. Vanderlei estava acolhendo aquela pessoa dentro de sua própria casa, praticamente, né, um barracão nos fundos da sua própria casa, alugando, recebendo a família dele, do autor, que, inclusive, tinha esposa e uma filha, dando condição de emprego para ele, que, em razão da pandemia, ele estava desempregado e suspenso, né, o contrato de trabalho dele na empresa que trabalhava, o autor. E o Sr. Vanderlei, né, era um pedreiro conhecido na região, tinha trabalho e ofereceu para ele. Então, assim, você vê que é difícil, né, a gente prever um crime desse e imaginar o que acontece. Mas, o que você falou, as pessoas tomarem cuidado e saberem quem coloca dentro de casa, né, buscar e conhecer as pessoas antes de ter uma relação de confiança como essa. Doutor, para a gente encerrar, esses assassinos confessos, já tinham passagens pela polícia? As passagens eram poucas. Um deles tinha uma passagem por tráfico de drogas, uma coisa mais antiga, mas, assim, realmente não eram criminosos, contumazes, que tinham várias passagens, eram questões esporádicas, violência doméstica. Então, assim, crimes menores. E só para complementar, né, como você disse, eles confessaram o crime durante seus interrogatórios e realmente apontaram a motivação financeira para praticarem o ato.